Uma iniciativa que transforma vidas. A Comunidade Terapêutica Ágape é um centro de recuperação feminino que promove o resgate de famílias inteiras por meio da reabilitação de mulheres que há anos eram acometidas pelas mazelas do álcool e outras drogas. A maioria dessas mulheres vivem em todo tipo de situação de vulnerabilidade social. E há mais de 10 anos nós já fazíamos um trabalho de rua, onde íamos levar algum tipo de alimento, algum tipo de ajuda à noite, mas saímos com aquele encargo, com aquele peso no coração, sabendo que tinha muito mais para fazer. Durante seis meses as mulheres recebem tratamento diário contra o vício. Aqui elas recebem um novo sentido para recomeçar a vida longe das drogas. Mulheres como Jaqueline, de 18 anos, que está em tratamento há dois meses e já começa a sonhar com uma vida diferente. É uma nova vida, assim, sem as drogas, novo mundo, sabe? Leiliane chegou a casa há apenas cinco dias. Ela está cheia de esperança no tratamento, que pode libertá-la de um mundo obscuro que ela viveu durante mais de 20 anos. Comecei amizades, conflitos dentro de casa. Atualmente as comunidades terapêuticas desempenham um importante papel no resgate, cuidado, proteção das pessoas que na sociedade estão tendo problemas relacionados ao uso e abuso de substâncias psicoativas, as drogas, sejam lícitas ou ilícitas. Silvana já esteve como paciente da casa. Hoje, após se libertar de anos de dependência do álcool, ela ajuda a cuidar de outras mulheres. Você já passou por aquele problema e ajudar e dar uma palavra de fé, de ânimo, né? Que geralmente quem está nessa situação, né, não tem ânimo para nada, a não ser usar, se drogar, beber, né? Dificilmente você tem uma palavra amiga. Passos que devem ser seguidos por Valdete, que vive na casa com sua filha Maynayra de apenas 10 meses. Apesar da saudade dos outros cinco filhos, ela se emociona em saber que o tratamento contra o crack e o álcool está chegando ao fim. Eu pretendo me dedicar à obra, né, quando eu sair daqui, né, e eu sempre vou estar aqui de volta, né, me dedicando a essa obra aqui, que é tão maravilhosa. Obrigado.